É nessas horas o que mais lhe dói Te aperta o peito e te faz sofrer E você chora e bem se vê Que a solidão, o coração faz doer E você chora e bem se vê Que a solidão, o coração faz doer Me lembro como fosse ontem O dia em que minha cidade deixei Fui buscar o meu futuro E aqui chorando, mamãe, eu deixei Sentia que chegava a hora Pus o pé pra fora e me aventurei Mamãe chorou em meu abraço E eu também chorei É nessas horas o que mais lhe dói Te aperta o peito e te faz sofrer E você chora e bem se vê Que a solidão, o coração faz doer E você chora e bem se vê Que a solidão, o coração faz doer Eu achei que tudo eu podia ter E nisso me empenhei a buscar E tudo que consegui agora Não vale o que eu tive de deixar Pois se algo que vale na vida São as pessoas que nós temos pra amar E depois de reflete nisso tudo Que se dane o mundo É pra lá que eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Pra minha casa Onde você está Onde você está Tão sozinha O meu amor é o que te faz feliz E quem é que diz Que não dá pra ser O meu amor é o que te faz feliz E quem é que diz Que não dá pra ser E quem é que diz Que não dá pra ser E quem é que diz Que não dá pra ser Amém